Oh, mamãe é um sangue Não deixe a chuva me molha Oh, mamãe é um sangue Não deixe a chuva me molha Oh, mamãe é um sangue Não deixe a chuva me molha Se a chuva é rainha do mar, tu faz a terra melhorar Se a chuva é rainha do mar, tu faz a semente brotar Se a chuva é rainha do mar, faz o vento levantar Se a chuva é rainha do mar, deixa a maré me levar Oh mamãe Ansan, não deixa a chuva me molhar Oh mamãe Ansan, não deixa a chuva me molhar Oh mamãe Ansan, não deixa a chuva me molhar Oh mamãe Ansan, não deixa a chuva me molhar Que a chuva leva consigo meu pranto Que a chuva leva consigo meu vão Que a chuva vai enchendo os rios da sua água Que a chuva guia o meu timão Que a chuva que cai do céu é de Ansan Que a chuva que cai do céu é de Imanjá Oh mamãe é Ansan, não deixa chuva me molhar Oh mamãe é Ansan, não deixa chuva me molhar Oh mamãe é Ansan, não deixa chuva me molhar Oh mamãe é Ansan, não deixa chuva me molhar Que a chuva é rainha do mar, tu faz a terra melhorar Que a chuva é rainha do mar, tu faz o semente brotar Que a chuva é rainha do mar, tu faz o vento levantar Que a chuva é rainha do mar, deixa a maré me levar Oh mamãe é Ansan, não deixa chuva me molhar Oh mamãe é Ansan, não deixa chuva me molhar Oh mamãe é Ansan, não deixa chuva me molhar Oh mamãe é Ansan, não deixa chuva me molhar 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 Achei Não deixa chuva me molhar Oh mamãe é Ansan, não deixa chuva me molhar Não deixa chuva me molhar Ver se é bom, você não deixa chuva me molhar Então deixa chuva me molhar Obrigado.